Eu assisti atentamente o jogo Místico União e vou fazer algumas colocações que talvez possam servir de subsídio à comissão técnica do Místico, que, aliás, eu reconheço está fazendo um excelente trabalho, assim como a diretoria do clube, a qual não me canso de elogiar e que deveria ser reconhecido também. E eu acho que está sendo reconhecido pela apaixonada, competente e vibrante torcida do Alvinegro. A meu ver, a equipe é boa, tem bons jogadores. O que faltou no jogo de ontem foi o melhor posicionamento dentro de campo. Havia um espaço muito grande no meio, onde os adversários tocavam a bola muito à vontade. A defesa do Místense deveria empurrar o meio de campo para frente e esse encostar no ataque, aí sim preencher aquele espaço vazio, onde a União não permitiria que a União deitasse e enrolasse naquele setor, o que aconteceu ontem. A defesa do União tocava a bola com muita facilidade, com muita tranquilidade com o meio, principalmente depois que eles fizeram o gol. Então, eles estavam deixando o tempo passar, tocando a bola. Quer dizer, retendo a bola, o tempo passava para eles, de dada forma como eles queriam. Mas o que me chama a atenção é que falta ao Místo, falta um capitão, falta uma pessoa que tenha ascendência sobre os jogadores lá dentro de campo, que fale, que chame a atenção, que chama o time para frente, que reclame. Por exemplo, essa pessoa, esse capitão, essa pessoa que o Místo tem, se não tiver no momento, tem que fazer de um jogador, um cara que vai lá, por exemplo, no pênalti. O pênalti foi claríssimo, claríssimo. Mas em momento algum, em momento algum, eu vi um jogador chegar no juiz, como diz o ditado, peitar o juiz. O juiz não ia voltar atrás, claro que não ia. Mas ele ia pensar novamente em lances posteriores, inclusive, se houvesse um lance mais ou menos parecido, ele poderia, inclusive, beneficiar a equipe do Místo. Mas ninguém encostou no Místo. Não tem um jogador que possa falar com os colegas. Eu vi um time frio dentro de campo, um time sem vibração, um time que, apesar de bons jogadores, repito, mas falta uma liderança dentro de campo. O treinador, que, aliás, está fazendo um bom trabalho também, deveria olhar para isso com muito carinho. Deveria ter um representante dele lá dentro de campo. Falta o Místo, uma vibração. E o Místo sempre foi um time vibrante, sempre foi um time aguerrido, sempre foi um time que falava, os jogadores falavam entre si, brigavam, xingavam, no bom sentido, mas tinha vibração. Eu senti muito a falta dessa vibração, a falta desse comando dentro de campo. Então, aí vai o meu recado à comissão técnica, que esse jogador tem que existir. Alguém lá dentro de campo tem que falar, tem que falar com os colegas, tem que falar com o juiz, tem que chamar, jogar a torcida contra o árbitro. Não é contra o árbitro. A torcida tem que mostrar para o árbitro que ele errou. E isso não aconteceu ontem. Então, eu chamo a atenção aqui da comissão técnica do Místo para isso, principalmente nos próximos jogos, que se tiver alguém com essa característica. E também os outros jogadores, tem que ter mais vibração. Eu não vi vibração nenhuma na equipe do Místo. O Místo perdeu o jogo passivamente. O Místo foi garfado passivamente. Entendeu? Ninguém reclamou, a não ser depois do jogo e tal, mas não adianta nada. Tem que falar com o árbitro lá dentro de campo, mostrar para ele, como não tem vai, tem que mostrar para ele que ele errou. O jogador Místo foi buchado visivelmente pela camisa. Isso aí, as imagens mostraram depois e tudo. Então, esse aqui é o meu alerta à comissão técnica, se isso pode servir de subsídio ou não. Mas é também um desabafo de quem gostaria de ver um time vibrante dentro de campo. Não basta ter bons jogadores. E o Místo até tem bons jogadores. Eu vi muitos jogadores com qualidade na equipe. Mas falta vibração. Se não tiver vibração, principalmente, se não tiver esse comando dentro de campo, o Místo não vai conseguir classificação e não vai ter uma boa participação na Série D. Podem ter certeza disso aí.